Saudade Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por seu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Sua dor deixou Neste feito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes as São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei Não verei jamais Saudade Palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada Na estrada longa da vida Eu vou chorando Eu vou chorando a minha dor Eu vou chorando a minha dor Só um pouquinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Foi como uma flor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria Sem ter alegria É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais Eu vou chorar Não verei jamais Legenda Adriana Zanotto